Galera, tamo aqui pra mais um vídeo de Fortnite e dessa vez pra uma coisa super especial. 4 de julho tá chegando e 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. E pra celebrar isso, Fortnite está trazendo uma skin Super Mega Hiper Blaster especial. A gente tá falando do Capitão América que chega às lojas do Fortnite agora. E como skin de super-herói, a gente faz vídeo aqui no canal, a gente está trazendo mais Fortnite para testar a skin do Capitão América. Vamos lá! Aliás, presta atenção no meu lookinho quarentena, galera. Se você também tá nesse estado de calamidade pública, comente aí, Agazo. Eu estou em estado de calamidade pública. Se você já raspou o cabelo, comente aí que raspou o cabelo também. Sempre bacana. Vamos ver o Capitão América aqui agora. Tamo aqui então, galera. No nosso Fortnite, eu tava jogando com o Deadpool todo estiloso. E a gente vem aqui agora e consegue ver que tá escrito gelatinoso, ainda não foi atualizado aqui. Mas já tem a parada do Capitão América, com toda a sua pompa, pose e tudo mais, né? Como eu disse pra vocês, pra comemorar o 4 de Julho, vem um símbolo norte-americano, vestido com as cores da bandeira dos Estados Unidos. E um cara que a gente conhece aí dos filmes também. O que é super legal de ver, porque você tem o Capitão América disponível em um passe de batalha que tem o Aquaman como herói principal. Então, heróis da DC e da Marvel ao mesmo tempo, só forte a gente consegue fazer isso. Eu fico muito empolgado com isso, né? Tem muita gente que vê briguinha, assim, ah, prefere qual tal. Eu prefiro aproveitar os dois e o melhor dos dois. A última vez que eu vi os dois no mesmo lugar foi nos anos 90, quando teve um crossover de Marvel e DC. Galera, antes da gente ver o Capitão América, tem um videozinho dele aqui, mas eu peço pra que vocês venham pra loja de itens e cliquem aqui em apoiar um criador. Coloque a gazo pra você poder me apoiar, sem custo adicional pra você, que você ajuda um bocado no canal, principalmente em tempos de pandemia. Tem um jovenzinho chegando aí pra gente também, né? Nosso grande filho. Então, obrigado a todo mundo que nos ajuda, que nos auxilia com o seu código de criador. Se você puder ajudar, eu peço que você me ajude. Sou muito grato a todo mundo que faz isso, tá? Valeu mesmo. Bom, vamos lá, então, porque, primeiramente, a gente pode vir aqui e dar um confere no próprio Capitão América, porque tem um vídeo. Então, vamos assistir juntos. Ó! Parece o efeito da Bifrost, né? Um teleporte. A bunda americana. Ó o escudo dele, que legal os detalhes, cara. Ó, que massa! Ó, ficou um símbolo. Parece que foi Bifrost mesmo, hein? O teleportezinho que ele usou aí. Bacana! Um vídeozinho curto. Eu esperava um pouquinho mais, mostrando ele ali e tal. Mas tudo bem, galera. Vamos comprar a skin dele aqui na loja de itens. Como vocês podem ver, tem duas coisas novas com relação ao Capitão América. Primeiro, assim, uma grande saudação. É um gesto. Olha! Faz pose e solta foguetinho por trás do personagem. O Deadpool fazendo isso é maravilhoso, né, cara? É bem... Ó, e o foguetinho. Tem um foguetinho que vira o escudo do Capitão América também. Que da hora, né? É incrível que a gente botou o Deadpool pra fazer isso, né? Então, ele tá aqui zoando o Capitão América. Que deve ser de personagem número 7. A gente fez todos os personagens da Marvel aqui no canal. Aqui, velho, custa 2 mil V-Bucks pra você comprar o traje do Capitão América, a mochila, que é o escudo do Capitão América. E aí, tá escrito que vem a picareta inclusa, mas eu não tô vendo picareta, galera. Tô vendo só o escudo. É porque o escudo do Capitão América pode ser usado tanto quanto mochila, como também como objeto de ferramenta de coleta, no caso. Então, você pode usar o escudo pra coletar as paradas, ou então como decorativo e mochila. E é muito louco que você vê os detalhes, né? Você vê que o escudo dele, ele tá assim, mas tá meio desgastado nas pontas. Muito bem esse trabalho feito aí pela Epic Games. Vamos comprar os itens. Essa compra ajuda a apoiar a Gazoo. Yes! Estamos nos apoiando. E é isso aí, ó. Tá chegando. Beleza. O meu tá de capa porque eu tô com a capa do Cable, tá, galera? Então, eu vou arrancar essa capa já, já. Vamos equipar o Capitão América mesmo. Olha só. O escudo. Bota nas costas dele. E vamos equipar também o escudo como ferramenta de coleta, que aí ele vai usar tudo. E a gente tem ele aqui. Observe essa skin, velho. E o nível de detalhamento do uniforme. A gente pega ele como uniforme meio MCU, né? Que é inspirado, assim, nas cores. Parece que é mais o primeiro Vingador lá, que ele tá mais colorido. Depois, com o tempo, no MCU, você foi vendo que o Capitão América foi escurecendo o traje dele e tudo mais. Mas você pega aí esse quesito armadura, né? Um negócio bem bacana. O capacete aqui também. Uma parada bastante realista. E os uniformes eu gosto muito de ver de perto, cara. Porque dá pra ver a textura, né? Dessa parte aqui é diferente. Dessa parte aqui que é diferente. Dessa parte aqui central. E aí a gente pode ver que ele tem a calça dele. A bota também. E os detalhes aqui atrás. A bunda americana. Está aqui. Vocês estão sabendo o que eu tô falando isso, né? É referência aí ao Vingadores Ultimato. E a luva dele aqui também, cara. É muito da hora. Vamos lá. Porque eu quero jogar com o Capitão América. Eu não vou comprar grande saudação, não. Porque eu vou deixar os V-Bucks aqui pra outras coisinhas, né? Mas se você quiser também, 300 V-Bucks extras para isso. Aí você pode ver o Capitão América agora, ó. Grande saudação, né? Isso aqui é ele, não o Deadpool fazendo zoeira. Vamos uma partidinha com o Capitão América só pra gente poder ver? Olha, gente, aqui, cara. Que da hora a skin dele, né? Eu gosto de pegar porque o Capitão América é sério, tipo o Batman. E bota ele pra dançar. Eu acho isso hilário, cara. Você pergunta assim. Capitão América, o Thanos tá chegando. O que você vai fazer? Capitão América, os Avengers estão bolados, cara. O Tony Stark fez besteira de novo. Olha o Ultron ali. O que você vai fazer? Derrotar eles com o poder da dança. Que beleza. Vamos pra partida. Ao invés de ficar falando as negras aqui, vai. Eu não sei vocês, mas agora que tá chegando a galera de super-herói, Eu tô louco pra que lance um novo filme do Homem-Aranha. Você não lança qualquer coisa, mas eu preciso que o Homem-Aranha entre no Fortnite, cara. Você pega uma arma e sai por aí. Eu sei que o Homem-Aranha não costuma usar armas, mas a história do Fortnite, se não me engano, é um monte de boneco brigando e tudo mais. Então, não tem problema, né? Eu botei essas bananas aqui, meio que pro Deadpool, que seria engraçado, mas aí a gente pegou o Capitão América mais sério, não deu nada a ver. Mas olha só que bacana. Ele na nossa bomba. Olha que legal ele surfando na bomba. Isso aqui já tem mais a ver com o Capitão América, negócio da Guerra Mundial e tal. Mas olha o efeito de luz. Eu sei que tá de noite, mas no escudo dele, ficou muito sensacional essa skin, velho. Os fãs do Capitão Referência devem estar felizes na vida nesse momento. Eu tô, bastante. E você? Você sabe que a habilidade tá longe de ser o nosso forte, né? Essa skin tem um negócio legal, cara. Quando você equipa o escudo, ele fica nas suas costas, você já pega ele como ferramenta de coleta, tá vendo? E aí você utiliza ele como ferramenta de coleta, ele fica na sua mão, não dá pra você se defender. Aí você pega as armas, bota nas costas aqui, bota na mão e o escudo vai pras suas costas. Olha que bacana. Enquanto você tá com arma, ele tá nas suas costas. Se eu apertar aqui, ó, ele arranca e vira a ferramenta de coleta. Eu achei isso muito, muito maneiro, cara. Dá pra jogar um negocinho aqui pra poder encher de shield? Vamos então, né? Pegar umas arminhas aqui e ver o que a gente pode fazer. O pessoal tá se metralhando aqui, galera. Parece que a shield está presente. E eu acho que eu invadi uma base secreta sem querer, bicho. Capitão América está sendo alvo. Quem tá aqui? Meu Deus! Eu tô sendo atacado por... Parece que é o chefão aqui da área. Olha! Morre! Morre! Saqueador pesado. Não é o chefão não, cara. Tô sendo atacado pelos capangas todos aqui. Saqueador do rifle sagaz. Deixa eu carregar esse cara. Meu Deus! Tão metralhando o Capitão América, cara. Vou tentar bater aqui. Pra gente tentar ver o jeito. Eu tô sendo metralhado por todo mundo, cara. Meu Deus! É inimigos aleatórios. Olha! Morreu. Mais um saqueador sagaz. Foi pro saco. Alguém reviveu, cara? Ali, ó. É bote aqui ali? Não. É mais um saqueador de assalto. Os caras tão fazendo a filhinha toda aqui, velho. Aí, morreu mais um. Beleza. Ah lá! Eliminou a trupa inteira aqui, beleza? Valeu, Capitão América. Eliminamos os saqueadores que apareceram aqui. Inclusive, ganhamos aí o level 31, ó. Rifle de caça maroto. Mais uns pontos pra gente poder upar. Ó. Vidro de vagalumes. O que quer que seja isso, eu vou pegar. Não sei que ideia aí de item novo, hein, velho. Vou jogar e ver o que acontece. Tem um player ali, um bot parado. O cara quer tentar comigo, cara. O bot tá nervoso ali, ó. Vai, Capitão América. Você consegue mostrar os seus poderes de metralhadora. Beleza. Foi embora o bot. Acertamos na cabeça. Não importa quantos jogos eu gaste, a gente vai surfar no tubarão, galera. O Capitão América precisa surfar no tubarão de toda maneira possível. Então, a gente vai tentar achar a vara de pesca aqui agora. Que deve ter algum canto aqui, alguma varazinha. Ó o tubarão. Nossa senhora! Que que é isso, bicho? Man-eater. Está no Fortnite. A gente fez a série do jogo do tubarão. Fomos atacados por um tubarão sanguinário. Que não gostou da skin do Capitão América. Vocês estão... Nossa! Meu Deus! Caraca, bicho! O Capitão América tá sendo atacado por um tubarão. Que bizarro! Olha! Ele não para de pular, cara. Ele realmente, de fato, ataca a gente aqui. Tem uma missão que é fazer gol. Opa! Olha só! Capitão América com a metralhadorazinha. Aproveitando aí o dourado. Que milagre, velho. Faz o gol aí, Capitão América. Um gol do Capitão. Ah lá! 35 mil de XP. Mais um pouco de XP aí pra gente. Eu amo entrar assim, velho. Não ter jogado muito. Porque a gente pode fazer um monte de coisa e ganhar muita XP muito rápido. Vamos lá! Vamos tentar encontrar a vara de pesca aqui, então. Que é só o que precisa agora pra voltar naquele tubarão e pescar ele. Aê! 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 Chegamos no negocinho da vara de pesca, galera. Agora vai dar bom. Isso! Pegamos a vara de pesca. Agora a gente sabe onde tem tubarão, sabe onde tem vara de pesca. O dia até ficou mais estranho, né? Tá fechando tudo aqui. Mas a nossa missão é só essa. É pegar o Capitão América e colocar ele pra surfar num tubarão. Aí meu trabalho aqui já vai estar sendo feito. Então acho que eu já vou ter apresentado muito bem essa skin. Se você acha que Rigi apresentou essa skin muito bem fazendo isso, já comenta aí. Deixa seu like e se inscreve no canal também. Tem vários vídeos de Fortnite aqui. Embora não seja o nosso foco principal, a gente vai fazendo. Sempre que tem uma novidade, uma skin de super-herói, uma parada nova, início de temporada, sempre que tem um evento, alguma parada assim, a gente tá fazendo vários e vários vídeos. Ó, tubarão, tubarão, tubarão. Vem cá, tubarão! Vem cá! Eu vim te pescar! Tubarão versus Capitão América. Quem vence? É isso aí. Esse aqui é o plot do Shark 4, do Steven Spielberg. Vai, 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 Capitão América. Pesca aí, pesca, tubarão. Pega aí. Boa, ho, ho! Tirando onda, bicho! Capitão América surfando no tubarão! Que delícia, velho! Quem já viu isso aí? Ó, ó! É isso aí, velho! Que Avengers que nada! Agora eu sou surfador de tubarão, bicho! Capitão América ousada! Ah, velho do céu! Que coisa maravilhosa, velho! Nunca pensei que ia fazer isso com o próprio Capitão América. E fica muito da hora, né? Porque o escudo dele dá um tchan a mais pra essa skin. E olha, eu tô controlando um tubarão. Não é o jogo do tubarão porque a gente foi em série aqui. Mas estamos controlando. O tubarão vai mó rápido, né, velho? Mais rápido, inclusive, parece do que... Sei lá. A lancha? Eu tô viajando ou ele vai mais rápido que a lancha mesmo? Eu posso, inclusive, impulso com o tubarão. Meu Deus! Olha isso! Capitão América domador de tubarões, hein? É, toma essa! Hydra! Muito bom trabalho, pessoal! Que sensacional! Velho, amei esse negócio! Tubarão, ele vai na terra? Ó, mais ou menos. Parece que vai, hein? Nossa, que ousadinho! O tubarão vai na terra! E a gente tá esquiando na terra, inclusive. Vai, tubarão! Não, tubarão! O que aconteceu com vocês, Joga? Ó lá, tá ousadaço. E ele tá muito nervoso, inclusive. Você pode ir pra cima... Ó, tem gente aqui. É player isso? Nossa, luta, luta, Capitão América. Lute com todas as forças. Aê! Matei alguém, velho! Isso é um milagre! Morri, mas matei alguém depois de surfar no tubarão. Já me considero mega vitorioso, galera. Se você gostou, deu boas visitadas, curtiu a skin do Capitão América, etc. É nóis! Muito obrigado por assistir. Grande abraço, valeu! E me conta aí nos comentários o que você achou da skin do Capitão América e qual herói da Marvel você gostaria de ver dentro do Fortnite que ainda não chegou. Beleza? Valeu e tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.